Música A formação no pátio do quartel, depois de seis meses distante, tem um sentimento de missão cumprida. Os 32 militares da missão fizeram parte da ajuda humanitária das forças de paz da ONU. Para o comandante do pelotão, a contribuição é fundamental para a reconstrução daquele país, afetado por um terremoto em janeiro do ano passado. Graças a Deus a missão foi muito bem cumprida, nós podemos dar continuidade na manutenção do ambiente seguro e estável no Haiti, que é a missão principal da ONU e da tropa brasileira. Para a mãe do militar, o alívio ao ver o filho regressar. Dona Sueli conta que acompanhou de longe os passos do filho desde a partida em 24 de agosto do ano passado. Mas agora, o sentimento é de orgulho. Eu fiquei muito orgulhosa de saber que o meu filho estava numa missão de paz, então eu disse sim, meu Deus, só podia ser meu filho. Sentimento que se repete com a avó. Graças a Deus, eu fico muito feliz do exército devolvido dele. O grupo integrou a tropa de mil homens enviados pelo Brasil. Desde 2004, que várias ações buscam ajudar na reconstrução da República do Haiti, um dos países mais pobres das Américas. Esta foi a segunda missão de paz de militares do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado no Haiti. O país da América Central tem cerca de 8 milhões de habitantes e sofre com os conflitos decorrentes da guerra civil. Na tentativa de intensificar as ações em busca da paz, uma nova tropa deve ser enviada no início de 2012. O objetivo de uma companhia, normalmente, 150 homens. Já mandamos uma para Angola, em anos anteriores, mandamos uma outra para o Haiti e agora o Pelotão. Então, não vai oscilar o valor, pode ser um pouquinho menor ou maior, de acordo com a disponibilidade que a brigada nos dá. Então, quem nos oferece a vaga é a brigada de Cristalina. Então, provavelmente, a gente vai ficar em torno desses 150 homens. Então, provavelmente, a gente vai ficar em torno desses 150 homens.